Hello, hello, Multishow! Eu e a Camila chegamos a bordo do Nivus, aqui no Rock in Rio, pra curtir o maior festival de música do mundo. Isso mesmo, e se tem música, tem diversão. Por isso a Volkswagen convidou eu e a Ná pra brincarmos de uma palavra. Dentro de um tema, uma tem que falar uma palavra atrás da outra, e não pode repetir, não pode gaguejar e nem pensar. É isso mesmo, e ó, a cada rodada, a vencedora vai por dar fitas no rosto da outra, da maneira que quiser. E o primeiro tema é... Arroz! Feijão! Batata frita! Macarrão! Hambúrguer! Picles! Pizza! Que raiva! Acabou! Deu, deu! Da fitinha, Camila! Desse tamanho todo, eu não gostei do tamanho. Ah, achei, parece uma headband. Eu acho que foi o tema que não me favoreceu, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Automóvel! Vivos! Volkswagen! Painel digital! Segurança! Sensor automático! Frenagem automática! Eu achei... É frenagem! É de emergência! De emergência! Eu tô amando o Multishow! Eu falei que eu tava focada, amiga, falei. Eu acho que, na verdade, foi o lugar que não me favoreceu. Acho que aqui a gente já podia trocar e ir lá pra mais perto do Nibus. Mas se dá sorte! Ah, entendi! Agora sim, tô perto do meu carro. Nibus dá sorte! É isso mesmo, agora eu quero saber qual que é o próximo tema. Roda aí! Moda! Roda! Óculos! Jaqueta! Estilo! Primavera, verão! Rasteirinha! Colar! Gente, Nibus! Nibus tá me dando sorte, é isso! Olha, Camila, eu tô boazinha, sabe? Então vamos de mais uma rodada? Vamos! Vamos essa, eu vou ganhar, com certeza. Não, é só dar um gostinho de que você conseguiu pelo menos uma vez. Próximo tema. VW Play! ACC! Sessão de estacionamento! Piloto automático! Painel digital! Celular! SUVW! Touchscreen! Carro! Bluetooth! Nibus! Volkswagen! Ô, amiga, vai avançar mais cinco minutinhos! Eu, com certeza, vou lembrar. Eu não consigo levar, Camila, sério. Essa é a verdade. Ah, já que é pra acabar, já que eu ganhei... Lá vem, lá vem. Quem vê assim, toda colada, nem imagina que ela veio com um carrão desse pro festival, gente. É, mas o Nibus da Volkswagen é lindo, é completo e traz todas as tribos pro festival, inclusive a tribo das coladas. Uhul! O Nibus SVW da Volkswagen é o carro que impressiona. Um carro que tem design cupom esportivo, painel digital, piloto automático, TSI, sistema VW Play Touchscreen, pra você interagir com seus aplicativos, pra escutar o seu som favorito bem alto. É, se a gente fala que existe algo que agrada todo mundo, ninguém acredita. Mas o Nibus da Volkswagen agrada. É só entrar dentro dele que o jogo muda. E, ó, falando em desafio, perdedora, Camila, tem um desafio pra você. Agora é o momento. Mas tem que ser desquietido! Vamos livrar a pista, que eu já tenho um desafio aqui na cabeça. Você vai ter que fazer o quê? Dançar. Uma dancinha bem tique. Aqui, aqui, ó. Assim, só um abrinho, só um abrinho. É, mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. Chegou o momento, Camila. É agora, aqui, ó, no meio da galera, que você vai dançar. Deixa só, Camila, vai. Agora é o seu momento. Gostei, amiga. Parabéns, desafio cumprido. É isso, amiga. A final é G pra curtir com o SVW oficial do Rock in Rio, o Nibus. É, então bora. Bora, vem.